Diretor-Zeral-Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Paulo Alves, me jornaliza a Sira e o Parlamento Nacional sábado semana. Paulo Alves clarifica se foi pela intenção de cancelar o trabalhador na insano lune, mas foi lançado em parte do governo australianiano. Paulo Hactu, o trabalhador não se cancelou antes, mas o atestado médico que expira no votar em parte do australianiano. Não se cancelou em aeroporto, mas o governo australianiano confirma, incluindo que o governo australianiano se foi pela informação, mas foi a decisão de cancelar. O governo australianiano se tornou a oportunidade de ir para o Timor. Isso foi o risco, mas o governo australianiano se tornou a mobilizar o trabalhador, 162 pessoas, 12 municípios, incluindo a Awa. Isso foi a facilidade. Então, o governo australianiano se tornou a documentação, que é o governo completado. Então, a gente tem que completar. Isso é o momento que o governo australianiano se tornou a falta de risco, de escritórios, o governo australianianiano fluido. E a situação dele ainda está esperada para todos os atosamentos. Mas se for prioridade, nós temos que irmos na rua, mas nós temos que irmos para os atosamentos em Manaus. Nós temos que irmos para os atosamentos que foram mais importantes. Então, isso mesmo depois dos atosamentos, nós temos que irmos para o médico. Então, nós temos que irmos para o trabalho. Nós temos que ver o funcionário de Oficial de Operações, que nós temos que irmos para o Stanford, e nós temos que irmos para o médico. Agora, nós temos que irmos para o FB, por isso é interessante. Para o avião, já tem um common, então a gente até clarifica as partes técnicas, logo que a gente acaba sendo viral essas medidas, e eles sejam clarificando. Mas a gente ainda deve ser importante. Eu tenho que falar isso na área de serviço, e a gente ajuda a gente em Timorão, Antes de trabalhar com a petição do Parlamento Nacional, também considera a CFOPE, o cancelamento da hora de declarar. Fatima Pereira, Eliu Gayo, Jemen. A CFOPE, a CFOPE, a CFOPE, a CFOPE,